O Luz para Todos foi relançado nesta sexta-feira em Parintins, no Amazonas. Esse programa, vamos lembrar, ele foi criado há 20 anos, lá em 2003, no primeiro mandato do presidente Lula, e beneficiou mais de 17 milhões de pessoas. Agora, a ideia é chegar a 500 mil famílias de áreas rurais, especialmente no norte do país e também nas áreas mais isoladas. Além do Luz para Todos, Lula também assinou a Ordem de Serviço para as Obras do Linhão Manaus Boa Vista e lançou o Energias da Amazônia, um programa que vai priorizar fontes energéticas renováveis. Uma apresentação folclórica de Parintins marcou o início da cerimônia, com a participação do governo federal. O evento inaugura a subestação de Parintins, que conecta o município ao Sistema Interligado Nacional de Energia. Itacoatiara, no Amazonas, e Juruti, no Pará, também passaram a fazer parte do sistema. Nestas localidades, os geradores movidos a óleo diesel já foram desligados. A mudança faz parte do programa de descarbonização do governo federal. Nós precisamos tirar ainda o uso do óleo diesel, que ainda é muito vigoroso nas termoelétricas, por causa das peculiaridades do Amazonas. São mais de 200 sistemas isolados. Portanto, nós vamos agora, dentro de um processo natural e evolutivo, colocar solar com híbrida e ir tirando devagar, na medida do possível, o óleo diesel e ir descarbonizando não só o Amazonas, mas descarbonizando o planeta. Com o programa de descarbonização da Amazônia, outras 211 localidades serão conectadas ao Sistema Interligado Nacional, beneficiando 3 milhões de consumidores. Dentre as áreas beneficiadas, está também o estado de Roraima, que deverá ser conectado ao sistema até 2025. Durante o evento, foi assinado também o decreto da Interligação Elétrica dos Países da América do Sul. É um passo importante para a integração energética da América do Sul. Durante o evento, o programa Luz para Todos foi oficialmente retomado. O objetivo é levar energia de fontes limpas e renováveis para comunidades remotas da Amazônia. Mais de 500 mil famílias serão beneficiadas até 2026. O presidente Lula segue na região norte do país até a próxima quarta-feira, quando participa da Cúpula da Amazônia, em Belém, no Pará. Líderes dos oito países amazônicos vão participar do evento. O presidente falou sobre a importância de proteger a Amazônia e de políticas voltadas à população amazônica. A gente não quer transformar a Amazônia num santuário, que a gente quer cuidar de cada igarapé, a gente quer cuidar de cada animal, a gente quer cuidar de cada passarinho, a gente quer cuidar de cada flor, a gente quer cuidar da nossa água, mas, sobretudo, eu quero cuidar do povo amazônia que mora aqui.